Vem morena É sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar O seu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho Te adorar até morrer, morrer Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Eu tenho medo, se um dia te perder Pois se isso acontecer, eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração só chama por você Você, você, vem morena Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar É o anjinho dos teclados É o anjinho dos teclados Gravando CD Vinte sucessos, volume um Eu sou a flor do mamuleiro Me apaixonei por um boneco E ele nego de se apaixonar Nego de se apaixonar Nego de se apaixonar E ele nego E ele nego de se apaixonar Já tô com o sneu a flor do pano E dizem que eu nos voltei um treco E ele nego de se apaixonar E ele nego E ele nego de se apaixonar E ele nego Se no teatro eu não te atabo É que eu juro vou me esfarrapar Não tem sentido viver sem teu bem Meu mamulengo Se no teatro eu não te atabo É que eu juro vou me esfarrapar Não tem sentido viver sem teu bem Meu mamulengo Eu não consigo viver sem anjinho E seus teclados E ele nego Se apaixonar E ele nego E ele nego Se apaixonar E ele nego Eu sou a flor do mamulinho Me apaixonei por um boneco E ele nego E ele nego de se apaixonar Nego de se apaixonar E ele nego E ele nego Já tô considero a flor do pano Ai ai E te desenganos E ele nego E ele nego E ele nego E ele nego Se não te ata, eu não te ata Onde é que eu juro, louco, sarrapá Não tem sentido eu viver sem teu bem Meu mamulego Se não te ata, eu não te ata Onde é que eu juro, louco, sarrapá Não tem sentido eu viver sem teu bem Meu mamulego Eu não consigo viver sem o forró Música aos siglos E ele mete de se apaixonar Mete de se apaixonar Mete de se apaixonar Música A casa que vovô morou O meu pai entrou e passou pra mim A casa que vovô morou O meu pai entrou e passou pra mim Mas para arranjar a mão novo Uma casa velha e é tão ruim Mas para arranjar a mão novo Uma casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Que eu ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Que eu ganhei de volta o coração dela A casa que vovô morou O meu pai entrou e passou pra mim A casa que vovô morou O meu pai entrou e passou pra mim Mas para arranjar a mão novo Uma casa velha e é tão ruim Mas para arranjar a mão novo Uma casa velha e é tão ruim Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Que eu ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Que eu ganhei de volta o coração dela Música 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 A menina que estou amado nela Tá querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade Estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu beijo ela me pede É meia boca, meia linda e meia braço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela É da cintura pra baixo Nosso convidado no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro Nosso convidado no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro Música Tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça algo em felicidade Eu quero a lua toda inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Não aceito que se faça meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter também minha criança Pelo jeito a minha namoradinha Tá querendo me vencer pelo cansado Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu tô parado nela É da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro Nosso convidado no dia do casamento Ela quer só a metade Eu vou ter tudo pra dentro São três coisas no mundo Que a Deus viva implorar Primeiro não secou Se for cor, não saber Se souber, não me zangar São três coisas no mundo Que a Deus viva implorar Primeiro não secou Se for cor, não saber Se souber, não me zangar São três coisas no mundo Que a Deus viva implorar Primeiro não secou Se for cor, não saber Se souber, não me zangar Quem é cor, não eu não chamo Eu não gosto de chamar Eu já lhe chamei de cor, não se chamei Pode falar Ser cor, não é ruim Se eu vencer Mas escuta meu conselho Não adianta se zangar Meu colega Foi cor, não se zangou Um negão assassinou Vejo o sal no que foi dar Ele foi preso na prisão Foi enrabado Hoje é cor, não assassino Prisioneiro e viado Ele foi preso na prisão Foi enrabado Hoje é cor, não assassino Prisioneiro e viado Meu filho Se você for cor, não esquente não Se não o chifre derrete A carinha vai incomodar os vizinhos São três coisas no mundo Que a Deus viva implorar Primeiro não secou Se for cor, não saber Se souber, não me zangar Quem é cor, não me zangar Quem é cor, não me chamo Eu não chamo Eu não gosto de chamar Eu já lhe chamei de cor Se chamei, pode falar Ser cor, não é ruim Se eu vencer Mas escuta meu conselho Não adianta se zangar Meu colega Foi cor, não se zangou Um negão assassinou Vejo o sal no que foi dar Ele foi preso Na prisão Foi enrabado Hoje é cor, não assassino Prisioneiro e viado Ele foi preso Na prisão Foi enrabado Hoje é cor, não assassino Prisioneiro e viado Meu filho Se você for cor, não esquente não É melhor comer filé Acompanhado O cabelo se vai implorar Primeiro não ser corno Se for corno Não saber Se tiver, não me zangar Quem é corno Eu não chamo Eu não gosto de chamar Eu já lhe chamei de corno Se chamei, pode falar Ser corno É ruim Se eu vencer Mas escuta meu conselho Não adianta se zangar Meu colega Foi corno Se zangou Um negão assassinou Vejo o sal no que foi dar Ele foi preso Na prisão Foi enrabado Hoje é corno Assassino Prisioneiro e viado Ele foi preso Na prisão Foi enrabado Hoje é corno Assassino Prisioneiro e viado Meu filho Se você for corno Não esquente não É melhor ser corno Do que prefeito Prefeito é só quatro anos E corno O resto da vida Mulher, onde é que tu andava? Mas que bicha descarada Só agora apareceu Por fim, eu estava resolvendo Um assunto importante Que comigo é que a primeira vez Não foi carro Não foi carro Nem pneu Foi o guarda da patrulha federal Que me prendeu Oh mulher, onde é que tu andava? Mas que bicha descarada? Mas que bicha descarada Só agora apareceu Benzinho, deixe de desconfiança Não precisa ignorância Meu amor, é todo seu Dessa vez Não foi carro Nem pneu Foi o guarda da patrulha federal Que me prendeu Benzinho, deixe de desconfiança Não precisa ignorância Meu amor, é todo seu Dessa vez Não foi carro Nem pneu Foi o guarda da patrulha federal Que me prendeu Anjinho, deixe de desconfiança Não precisa ignorância Meu amor, é todo seu Dessa vez Não foi carro Nem pneu Foi o guarda da patrulha federal Que me prendeu Quando o vaqueiro parte lá pra vaquejada Chegando lá solta um apoio pra sua amada Durante o dia puxa o boi, levanta pó E a noite inteira arrasta pela no forró Durante a noite o forró é animado Durante o dia só se vê derruba gado E a morena animada diz que foi E a moça da gita dizendo valeu, boi Dizendo valeu, boi Dizendo valeu, boi A moça da gita dizendo valeu, boi Dizendo valeu, boi Dizendo valeu, boi A moça da gita dizendo valeu, boi Quando o vaqueiro parte lá pra vaquejada Chegando lá solta um apoio pra sua amada Durante o dia puxa o boi, levanta pó E a noite inteira arrasta pela no forró Durante a noite o forró é animado Durante o dia só se vê derruba gado E a morena animada diz que foi E a moça da gita dizendo valeu, boi A moça da gita dizendo valeu, boi Dizendo valeu, boi Dizendo valeu, boi A moça da gita dizendo valeu, boi E a moça da gita dizendo valeu, boi Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra lhe dar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri pra mim não chorar Você foi longe me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci entre o elame e a macambira Quem é você pra derramar meu mucuzá? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que neste azar e o na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo versos, tem trilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoral Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra lhe dar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velhame e a macambira Quem é você pra derramar meu moguza Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que neste azar e o na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com o pareque e mariola Fazendo versos, tevilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Eu me criei Tchau, tchau. Foi no nublado domingo que eu vim me embora De uma viagem a minha terra prometida Tentar a sorte, encontrar uma saída Pra minha vida decidir se melhorar Uma mulher que Deus me deu sem preconceito E temos feito tanto amor e quero mais Quero cantar a vida decantando tudo Que for bonito tudo que apareça faz Também sou um rapaz latino-americano Eu não me engano tenho taco desse mundo De poeta, cidadões e vagabundo O vagalume se devaga barimbá Ó meu querido pai celestial Minha busca é vida muito mais que morte Vou a procura rumo certo, rumo norte E deixe garoto minha mãe vencer legal É o anjinho dos teclados O rei da seresta do Brasil E a minha homenagem a São Paulo A minha terra prometida Foi no nublado domingo que eu vim me embora De uma viagem a minha terra prometida Tentar a sorte, encontrar uma saída Pra minha vida decidir se melhorar Com a mulher que Deus me deu sem preconceito E temos feito tanto amor e quero mais Quero cantar a vida decantando tudo Que for bonito tudo que apareça faz Também sou um rapaz latino-americano Eu não me engano tenho taco desse mundo De poeta, cidadões e vagabundo O vagalume se devaga barimbá Ó meu querido pai celestial Minha busca é vida muito mais que morte Vou a procura rumo certo, rumo norte E deixe garoto minha mãe vencer legal Vou dar um de, 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 Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Então lhe dei um cheque especial, um carro novo pra ela passear Andar vestida na última moda, gastando gasolina pra lá e pra cá Mas quando é noite a recompensa vem, ela rebola pra me provocar Nesse momento eu esqueço tudo, eu dei pagar com juros a despesa que me dá Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Depois do banho ela desfila sem roupa, dá água na boca só de me lembrar Sensualmente ela me leva pra cama, me enche de beijinhos antes de me amar Essa mulher me leva a loucura, doce criatura feita de paixão É minha vida, é minha vida, é meu fundo e cada dia Que alimenta a fantasia do meu coração Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou, tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Então lhe dei um cheque especial, um carro novo pra ela passear Anda vestida na última moda, gastando gasolina pra lá e pra cá Mas quando é noite a recompensa vem, ela rebola pra mim provocar Nesse momento eu esqueço tudo, meu bem pra dentro jura a despesa que me dá Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou, tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Depois do banho ela desfila sem roupa, me dá água na boca só de me lembrar Sensualmente ela me leva pra cama, me enche de beijinha, de me amar Essa mulher me leva a loucura, fosse criatura feita de paixão É minha vida, é meu pão de cada dia, é que alimenta a fantasia do meu coração Tudo que ela quer eu dou, quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela, é por isso ela diz que vai embora Um galeguinho do sóia azul 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 Zé que é preto que só carvão E Zé que é preta que só que chama A família de Zeca é da cor de jabuticaba Todos parentes de Zeca são da cor de urubu Mas nasceu na casa dele um galeguinho do sóia azul Um galeguinho do sóia azul Zeca todo aperreado Foi falar com o capelão Entrou triste na igreja Toçando a testa com a mão Seu brigário disse logo Não me meta nesse angu Mas traga pra batizar Seu galeguinho do sóia azul Um galeguinho do sóia azul Um galeguinho do sóia azul Um galeguinho do sonho azul Querida, eu não posso Eu não posso te esquecer Eu preciso de você Pra fazer minha canção Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os teus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não te esqueço nunca mais Te esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Não podemos viver juntos nessa vida Mas eu te juro, querida Eu preciso de você Eu não posso te esquecer Eu preciso de você Eu não posso te esquecer Eu preciso de você Cola seu corpo no meu A luz está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nessa vida É uma vida boa Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho seu Ser sua canção E nunca o seu adeio Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Ela gira seus teclados Cola seu corpo no meu Minha noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nessa vida É uma vida boa Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho meu Ser sua canção E nunca o seu adeio Chega de lutar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação Que é você A gente já estava o tempo nessa estrada Numa procissão Chega de lutar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E hoje eu só tenho uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Você é a siga minha Dona do meu coração Chega de lutar contra o meu coração Chega de lutar contra o meu coração Eu quero saber Se ele concorda Com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho O sangue cigano Só porque eu não tenho O sangue cigano Você é a siga minha Dona do meu coração Dona do meu coração Você é a siga minha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho O sangue cigano 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 Fiz uma casa bonita perto da colina Construí piscina, decorei o bar como ela pediu Mas no entanto ela não deu valor e pôs tudo a perder Nesta casa eu só boto os pés que pô pra vender Eu dou por qualquer preço, casa bonita perto da colina E que sozinha é mesmo a minha sina, que me adianta amar e sofrer Eu preferia ter um velho ranchinho no pé da serra Ter alguém que cuidasse da terra e tirasse da terra o pão pra comer Eu queria ter um velho ranchinho lá no pé da serra Ter alguém que tirasse da terra e tirasse da terra o pão pra comer Eu fiz uma casa bonita perto da colina Construí piscina, decorei o bar como ela pediu Mas no entanto ela não deu valor e pôs tudo a perder Nesta casa eu só boto os pés que pôs tudo a perder Eu dou por qualquer preço, casa bonita perto da colina E que sozinha é mesmo a minha sina, que me adianta amar e sofrer Eu preferia ter um velho ranchinho no pé da serra Ter alguém que cuidasse da terra e tirasse da terra o pão pra comer Eu preferia ter um velho ranchinho lá no pé da serra Ter alguém que cuidasse da terra e tirasse da terra o pão pra comer Música 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 Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Nos espinhos da estrada, nos espinhos da estrada Não arranho meu coração Tô andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Nos espinhos da estrada, não arranho meu coração Sempre estarei sorrindo, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Lá vai o vaqueiro Ele descansa, deitando na esteira Ele descansa, deitando na esteira Ele descansa, deitando na esteira Não para de chegar É o forró, música, aos signos Viajando a mais de trinta legras Pensando nela, não tem hora de chegar Entrega o gato na fazenda Volta correndo, chega em casa, ela não está E ele pergunta para o vizinho Onde ela foi, preciso encontrar E ouve da boca dos amigos Ela partiu e acabamos de enterrar É o anjinho dos teclados Lá vai o vaqueiro apaixonado Tocando o gato, montado em seu alazão Deixando em casa o amor da sua vida E uma ferida, vai noendo o coração O dia já se foi, a noite chega A lua cheia, já começa a despontar Ele descansa, deitando na esteira E uma tristeza, que não para de chegar É o forró, música, aos signos Viajando a mais de trinta legras Pensando nela, não tem hora de chegar Ele entrega o gato na fazenda Chega correndo, em casa, ela não está E ele pergunta para os vizinhos Onde ela foi, preciso encontrar E ouve da boca dos amigos Ela partiu e acabamos de enterrar É o forró da banda ou siglos É o forró da banda ou siglos É o forró da banda ou siglos E o porró da banda ou siglos Mamãe, mamãe, deixa eu ir lá pra ver O asa branca eu quero conhecer Mamãe, mamãe, deixa eu ir lá pra ver O patatiz eu quero conhecer Se o povo diz, se o povo fala Se o povo batala é verdade sim Se o povo diz, se o povo fala Se o povo batala é verdade sim Deixa eu ir lá dançar, eu vou me divertir Eu sei que lá tem muitas meninas pra mim O zamponeiro é bom, lá tem muita mulher Pro forró do zé, mamãe, deixa eu ir Mamãe, mamãe, deixa eu ir lá pra ver O asa branca eu quero conhecer Mamãe, mamãe, deixa eu ir lá pra ver O patatiz eu quero conhecer Mamãe, mamãe, deixa eu ir lá pra ver O asa branca eu quero conhecer Mamãe, mamãe, deixa eu ir lá pra ver O patativo eu quero conhecer Bote a toalha na mesa, traga mais uma cerveja Vou beber lá fora Para afogar essa dor que sinto do meu amor Que partiu agora Para afogar essa dor que sinto do meu amor Que partiu agora Eu não queria beber, mas eu vivi Eu não queria fazer, mas hoje eu fiz Eu não queria bater, mas me bati O que eu mais queria ser, era ser feliz Eu não queria mais ver, mas hoje eu vivi Você se despedindo, muito infeliz Eu não queria fazer, tudo que eu fiz Para nunca te perder, mas eu te perdi Eu não queria fazer, tudo que eu fiz Para nunca te perder, mas eu te perdi Eu não queria beber, mas eu vivi Eu não queria fazer, mas hoje eu fiz Eu não queria fazer, eu não queria fazer, eu não queria fazer Eu não queria fazer, mas eu te perdi Eu não queria fazer, tudo que eu fiz Para nunca te perder, mas eu te perdi Mas eu te perdi, eu não queria fazer, tudo que eu fiz Para nunca te perder, mas eu te perdi Mas eu te perdi, eu não queria fazer, tudo que eu fiz Afogados é uma cidade bela Aonde eu estou, não esqueço dela Já andei pelo Brasil inteiro no Rio de Janeiro E não consigo encontrar De Mato Grosso a Belém do Pará De lá eu sigo pra cá e pra vocês eu vou falar A matriz de Afogados, de altura, boniteza De bem feito e de beleza está em primeiro lugar Afogados é uma cidade bela Afogados é uma cidade bela Aonde eu estou, não esqueço dela Afogados é uma cidade bela Afogados é uma cidade bela Aonde eu estou, não esqueço dela Já andei pelo Brasil inteiro no Rio de Janeiro E não consigo encontrar De Mato Grosso a Belém do Pará De lá eu sigo pra cá e pra vocês eu vou falar A matriz de Afogados, de altura, boniteza De bem feito e de beleza está em primeiro lugar A matriz de Afogados, de altura, boniteza De bem feito e de beleza está em primeiro lugar A matriz de Afogados, de altura, boniteza De bem feito e de beleza está em primeiro lugar A matriz de Afogados, de altura, boniteza De bem feito e de beleza está em primeiro lugar A matriz de Afogados, de altura, boniteza Música 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 Música